E aí pessoal, nesse vídeo vou comentar sobre o metrô de Santiago, curiosidades, as minhas impressões e no final indicar um aplicativo de celular que me auxiliou bastante nesta viagem. Conforme o último vídeo você vai precisar comprar o cartão BIP, que é como se fosse um bilhete único. Ele custa 1550 pesos chilenos, que dá equivalente a R$ 9,00. Cada trajeto do metrô custa 720 pesos, que dá em torno de R$ 4,50. Assim eu notei que os preços estão bem semelhantes com o Brasil. Você consegue adquirir este cartão ou recarregar em qualquer estação do metrô. O metrô praticamente te leva aos principais pontos turísticos da cidade, então utilize bastante dele. Em relação a história, a primeira linha foi inaugurada em 15 de setembro de 1975. Atualmente conta com 7 linhas, 136 estações e a extensão do sistema é em torno de 140 quilômetros. Ou seja, bem mais do que o metrô de São Paulo, que atualmente conta com 6 linhas, 85 estações e 96 quilômetros de extensão. Segundo as fontes do Wikipedia. Posso dizer que, diferentemente de Buenos Aires, aqui as estações eram bem limpas, amplas e bem iluminadas. Bem como os trens, eles seguiam assim uma padronização. Não tinha tanta assim variedade. E, assim como São Paulo, existe somente um único nome para a estação que possuam duas ou mais linhas juntos. Com isso, acaba confundindo bem menos. De vez em quando, aparecem alguns artistas ou músicos dentro dos vagões pedindo dinheiro. Mas, não era assim tão comum do que acontecia em Buenos Aires, na Argentina. Então, aqui em Santiago, acontecia bem menos isso. Então, dá pra ver assim que as estações eram bem amplas, bem iluminadas. E, tinha uma estação que era bem grande, que eu acabei até me perdendo. Se eu lembrar, depois eu falo. Bom, fiquem assim com o restinho do vídeo. Ou, aguardem até o finalzinho, que estarei mostrando o aplicativo do metrô. Que vai auxiliar bastante. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A terceira opção é feito pelo desenvolvedor Discover Ukraine LLC. É o mesmo que eu utilizei também para o metrô de Buenos Aires. Neste caso, já estava instalado no meu celular. E é esse o aplicativo. E aqui de cara vai mostrar toda a malha ferroviária de Santiago. Lá em cima tem o From, que é onde você está e To, para onde você vai. Em From eu vou digitar... Coming. Linha verde. E para onde eu vou. Salvador, linha vermelha. E vai aparecer o mapa, toda a extensão e onde você tem que fazer a baldeação. Aparece a quilometragem, o tempo estimado e o valor, né? Que é 720 pesos chileno. Se você clicar naquele botãozinho para baixo, aquela seta, vai aparecer todas as opções. Neste caso, apareceu somente um. E embaixo aparece o detalhado de todas as estações que você tem que passar. E onde você tem que fazer a baldeação. Agora vamos fazer uma outra simulação. Vou digitar aqui. Vamos ver. Belas Artes. E como destino... Vou colocar... La Moneda, onde fica... O Palácio de La Moneda. Nossa, ele... Ele selecionou outro. Deixa eu corrigir aqui. La Moneda. Vou colocar Moneda. Então, esse é o trajeto. Da linha verde até a linha vermelha. E lá aparece a opção 1, 2 e 3. Que seriam as outras opções disponíveis. Deixa eu tirar aqui essa propaganda que está chato. Essa é a opção recomendada pelo aplicativo. A opção 2 é um pouco mais curto. Mas você tem que fazer dois transfer. Ou seja, duas baldeações. Então... Apesar de ser um pouco mais perto, é mais cansativo. Porque você tem que descer. Você tem que trocar. Você tem que descer novamente. E essa opção 3 também é a mesma coisa. Você vai na linha verde, amarela e a vermelha. Então, é recomendado a opção 1. Porque você... Vai efetuar menos troca. Clicando em mapa, vai aparecer as estações. E assim fica bem mais fácil você se localizar. E tem uma outra opção ao lado, que é o satélite. Então, a vista de cima. Então, você consegue ter um pouco mais de noção. Da sua localização. E aqui nós temos o Serro São Cristóbal. E por aqui, aquele prédio lá. O edifício bem alto de Santiago. Então... Ah, e tem a opção aqui, offline. Que você consegue baixar o mapa previamente. Caso você não tenha o serviço de dados na cidade. E é basicamente isso. Espero que vocês gostem das informações. Curtam. E se inscreva no canal. Eu vou fazer aqui mais uma simulação. E... E é por aí. Valeu! Tchau. 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 Tchau.